O Tio Sam também está na PEPRO 2022, para deixar um aviso para vocês. E sabe quem está trazendo? É a Microlim, gente. E quem está aqui comigo para falar sobre tudo isso é a Juliette. Juliette, o que a Microlim está trazendo esse aviso para a PEPRO 2022? Então, na verdade, a gente sempre participa da PEPRO. O legal é que todos os nossos cursos, todos, a nossa grávida tem mais de 129 cursos. Estão com promoção, porém, essa promoção é só aqui no stand. É só para quem vier saber do curso, das orientações, para saber o conteúdo programático, valores. E aí a nossa tabela, a gente está dando 50% de desconto à vista. Gente, é a metade do preço, né? Então, assim, é 50% de desconto à vista e a gente está com 40% parcelado. Quando eu digo parcelado, é realmente no carnê, no cartão. Então, a gente está com uma promoção bem legal. Essa promoção, ela, na verdade, só acontece às vezes quando a franqueadora libera na Black Friday. Então, a gente está com o preço de Black, gente. Não deixa de aproveitar essa oportunidade. Aí vai esperar a Black Friday lá em novembro? Não, não tem como. Aproveita. Vem, a gente está aqui sempre de 1 às 10. A gente também tem um produto bem legal, não sei se vocês conhecem, que é o nosso super promo, aonde não tem lugar em Friburgo que oferece isso. É onde o nosso aluno, ele faz o inglês com a gente e ele pode estudar toda outra grade, né, de cursos profissionalizantes gratuitamente. Ele só paga o inglês e estuda no tempo de contrato o outro curso da grade gratuitamente. Cara, e não dá para perder. Juliette é nome de campeã. Então, você também tem que ser campeão junto com a gente, junto com a Microolins, viu? Vem. Juliette, obrigada. Vem, vem para a Microolins, obrigada. Vamos embora, vem para a Petro, viu? Sai, vem. E está na Zoom, está na Petro, aliás. Está na Petro, está na Zoom. Vem para cá, gente. Estamos aguardando vocês. Isso aí. Tchau, tchau.